Em entrevista à FP, a Comissária Europeia do Comércio disse que o acordo entre União Europeia e Mercosul deve levar pelo menos dois anos para entrar em vigor. Segundo Cecília Malmström, o tratado deve ser traduzido para 23 línguas, ser aprovado pelos países do Bloco e Eurocâmara, antes de vigorar de forma provisória e parcial. Ao comentar as críticas, a política ambiental do Brasil afirmou que firmar um pacto com o Mercosul não significa estar de acordo com todas as políticas dos quatro países do Bloco e que o presidente americano Donald Trump tenta que outros líderes políticos se unam a ele e saiam do Acordo de Paris sobre o Clima. A realização de um acordo comercial com os quatro países do Mercosul não significa que concordamos com todas as políticas desses países em todas as áreas, embora isso não seja óbvio, mas é uma forma de manter o Brasil no Acordo de Paris. Após 20 anos de negociações, o E e o Mercosul concluíram um acordo de associação entre os blocos, que inclui capítulos de diálogo político e comercial. Os capítulos comerciais buscam reduzir as tarifas dos dois lados do Atlântico e entrarão em vigor durante a aplicação provisória à espera da ratificação por todos os países. Algumas nações europeias e ONGs expressaram preocupação com o impacto no setor agrícola e no meio ambiente. O acordo eliminará em até 15 anos 91% das tarifas do Mercosul aos produtos europeus e a UE fará o mesmo com 92% dos produtos do bloco sul-americano em 10 anos. E aí E aí E aí E aí E aí